O Priority nasce no ano de 2007, na cidade do Rio de Janeiro, através da união entre a fonoaudióloga Aline Cabarit e a psicóloga Roberta Marcelo, com foco no tratamento do autismo. A partir deste momento, a psicóloga e a fonoaudióloga passam a caminhar de mãos dadas, desde o processo de avaliação inicial, assim como nos atendimentos individuais especializados e nos atendimentos em grupo, com a junção das técnicas para o desenvolvimento da comunicação e linguagem e a terapia cognitiva comportamental. Os resultados dessa iniciativa pioneira começaram a ser percebidos por pais e especialistas da área, através da melhora na evolução das crianças autistas, de forma que em pouco tempo, novas fonoaudiólogas e psicólogas passaram a integrar a equipe para fazer frente ao crescente aumento na procura de novas famílias por atendimento. O trabalho foi se consolidando ano a ano, com o fortalecimento das ações coordenadas de linguagem e comportamentais, tanto nas sessões de atendimento individual, quanto nos atendimentos em grupo, com ganhos efetivos na interação social e no processo de comunicação dos autistas. O segundo marco na caminhada do Priority vem quatro anos mais tarde, em 2011, com a chegada de dois médicos, o Dr. José Carlos Pitangueira, especializado em desenvolvimento de projetos, e o Dr. Caio Abujade, especializado em psiquiatria da infância e da juventude. E agora, juntos, Aline e Roberta, José Carlos e Caio, trabalham arduamente, ao longo de 13 meses, no desenvolvimento da metodologia Priority, expandindo o projeto inicial da fonodiologia e psicologia para mais de 15 propostas terapêuticas diferentes, como a terapia de família, a terapia ocupacional, com ênfase na integração sensorial, a neuropsicologia, o teatro, a capoeira, a música, dentre outros. E assim, o Priority passaria a ser um dos primeiros centros integrados de atendimento ao autismo da América Latina. Ao longo de todo esse tempo de planejamento, foram entrevistados coordenadores pedagógicos de escolas, médicos especialistas e terapeutas de diversas áreas, assim como diversas famílias de autistas para que, através de diferentes experiências, o novo Priority estivesse voltado para as necessidades de todos os envolvidos no acolhimento dos nossos autistas. Além disso, foram realizadas visitas a espaços voltados para o tratamento do autismo em outras cidades brasileiras. Assim como nos Estados Unidos, reunindo todo este conhecimento, foram construídas as bases do método Priority. Em 2 de abril de 2012, o novo Priority abre as portas num espaço totalmente adaptado para as novas propostas terapêuticas e para acolher uma equipe de trabalho muito maior, com mais de 40 terapeutas, professores e monitores. E a partir deste dia, o trabalho de planejamento e desenvolvimento do método Priority realizado nos 13 meses anteriores passaria a ser testado na prática, com crianças e adolescentes autistas até os 14 anos de idade. O terceiro marco na caminhada do Priority vem um ano depois, em 2013, com a expansão dos atendimentos para jovens e adultos autistas. Neste ano, a diretora Roberta Marcelo cria o Núcleo de Habilidades Sociais, unindo numa mesma estratégia terapêutica três terapias já consolidadas no método Priority. A psicologia, com ênfase na terapia cognitivo-comportamental, o teatro e o grupo de treinamento de habilidades sociais. A partir desta iniciativa, um número crescente de jovens autistas que não tinham acesso a tratamento especializado e adequado para as necessidades, dos desafios da vida adulta, passam a integrar o Núcleo de Habilidades Sociais do Priority e descobrirem juntos uma nova perspectiva para o futuro. E o trabalho incansável de Roberta ultrapassou os limites das paredes do Priority, levando os nossos jovens e adultos dentro do espectro para viverem a vida em sociedade. Foram inúmeros os eventos, desde cinemas, restaurantes, até o GameXP e o Rock in Rio. Mas as conquistas dos nossos adultos autistas não pararam por aí. Em 2017, eles foram convidados para subir ao palco pela primeira vez e encenarem uma peça no Encontro de Artes Performáticas e Neurociência da UFRJ. Seria a oportunidade de colocar em prática muito do que vinha sendo trabalhado do Núcleo de Habilidades Sociais, principalmente nas aulas de teatro do Priority. E sob a direção do nosso professor de teatro, Fabrício Moser, os nossos jovens escolheram o tema, elaboraram o roteiro e formaram uma das primeiras trupes de artistas autistas que se tem notícia. E foi lindo! Todos nós nos emocionamos. Mas, sobretudo, os nossos atores se emocionaram por conseguir superar todas as barreiras de estarem ali, naquele momento. Naquele momento, foi uma grande vitória individual. O Núcleo de Habilidades Sociais do Priority visa preparar os nossos jovens para o futuro com o máximo de autonomia possível, sendo as bases desse trabalho dois eixos, planejamento e monitoramento. E nesse sentido, veio o maior desafio de todos, a inserção no mercado de trabalho. Através de ações coordenadas, o Priority estabeleceu parcerias com empresas e definiu critérios para o encaminhamento de jovens e adultos autistas para determinados ambientes laborais. A partir daí, os nossos jovens passaram a ser preparados dentro do Núcleo de Habilidades Sociais do Priority para assumir os postos de trabalho e, quando eles se encontravam nas melhores condições para encarar o desafio, a nossa equipe de psicologia passava a atuar na outra ponta, preparando os futuros chefes e colegas para receber os novos funcionários mais que especiais. E o resultado de todo esse trabalho? Doze dos nossos adultos autistas já estão inseridos no mercado de trabalho, com 100% de permanência nos seus respectivos empregos. E o sucesso deles nos deixa muito felizes. O quarto marco na caminhada do Priority ocorre no ano de 2015, com a abertura da nossa primeira filial, no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Considerando que a sede do Priority fica na Barra da Tijuca, poderíamos até falar que a filial fica quase que em outra cidade. E foi exatamente essa a premissa desse novo projeto. Preparar a filial para ser administrada à distância, tanto do ponto de vista administrativo como do ponto de vista clínico. A filial de Copacabana foi o plano piloto para o processo de expansão, que viria um pouco mais à frente e se tornou um case de sucesso. No mesmo período que o Priority de Copacabana abria as portas, o Brasil mergulhava numa das piores crises econômicas da sua história, sobretudo no Rio de Janeiro, onde o governo do estado praticamente entrou em insolvência. E na contramão da crise, o Priority de Copacabana expandiu as suas atividades, se consolidou no mercado, fez frente a 100% do investimento inicial aportado e hoje está pronto para ser replicado em todo o Brasil. O quinto marco na caminhada do Priority está acontecendo no ano de 2019, com o início dos protocolos de pesquisa para a validação científica do método Priority, sob a coordenação da doutora Camila Grokowski. Bolsistas de Iniciação Científica estão dando início à coleta de dados para análises estatísticas que irão traduzir em número os efeitos da aplicação do método Priority no tratamento dos transtornos do espectro do autismo. Para isso, foi aprovada uma linha de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo o professor Dr. Rudimar Riesgo como pesquisador responsável. E o sexto marco da caminhada do Priority está por vir. Ainda no ano de 2019, quando será lançado o projeto de franquia Priority. Com esse modelo de expansão, nós esperamos levar para o maior número de cidades brasileiras o conhecimento adquirido ao longo de 12 anos e cujos resultados têm ajudado autistas e suas famílias a terem melhor qualidade de vida, maior compreensão sobre os desafios e mais esperança para o futuro. E para entender um pouco mais como o método Priority funciona, nós preparamos um breve resumo da nossa metodologia. Tudo tem início com a avaliação padrão Priority, composta por nove etapas, que vão definir as terapias indicadas para cada caso, bem como os objetivos gerais que irão nortear o tratamento. Todo o processo de avaliação inicial é construído baseado na espinha dorsal Priority, que contempla 11 áreas específicas de avaliação, que são ansiedade, aspectos afetivos, aspectos comportamentais, aspectos familiares, atividades de vida diária, comunicação e linguagem, desenvolvimento educacional, desempenho motor, interação social, outras funções executivas sem supercepção. A avaliação inicial contempla sessões de observação do paciente e sessões de entrevistas com os pais. Um dos instrumentos utilizados desse processo é o questionar o padrão Priority, com mais de 500 questões sobre as 11 áreas relacionadas na espinha dorsal Priority, que é aplicado pela nossa equipe de psicologia e que retrata a visão que os pais têm das dificuldades e potencialidades dos nossos filhos. O relatório final da avaliação registra, dentre outras coisas, os objetivos gerais que irão nortear o tratamento, bem como as terapias mais indicadas para cada caso. Na próxima etapa, cada membro da equipe terapêutica selecionada apresenta os seus objetivos específicos, devidamente relacionados aos objetivos gerais estabelecidos no processo de avaliação inicial. A base do trabalho é transdisciplinar, envolvendo vários terapeutas e professores diferentes, o que poderia gerar dificuldade para que as famílias pudessem interagir com toda a equipe. Desta forma, criamos a função do terapeuta líder, que tem o papel de interlocução entre a família e a equipe, sendo a principal referência para que os pais possam acompanhar de maneira eficiente o tratamento que está sendo feito com seus filhos. Além disso, o terapeuta líder assume atribuições de organização do trabalho da própria equipe. Também é ele que mantém o contato mais estreito com os médicos, formando parcerias que não só beneficiam o tratamento dos pacientes, como trazem maior tranquilidade às famílias. O Priority conta ainda com o núcleo de mediação escolar, que dá suporte às escolas, à equipe terapêutica e às famílias. O mediador escolar do Priority acompanha sempre que possível as sessões da criança com a qual trabalha, e assim recebe treinamentos e orientação constantes. O papel do mediador é um documento que foi elaborado para orientar e direcionar a atuação do mediador dentro do ambiente escolar. Os ganhos no tratamento são ainda mais substanciais quando essa parceria ocorre. As reuniões nas escolas, junto com os coordenadores e professores, são realizadas sempre que necessário, para que os objetivos terapêuticos possam ser conhecidos e alinhados com os objetivos pedagógicos. O Priority não cuida de um autista, mas de uma família autista. Essa é uma das premissas fundamentais do método Priority. E por esse motivo, o trabalho da equipe de terapia de família tem primazia, associado ao curso de pais, com palestras mensais ao longo de todo o ano, e o grupo de pais, para acolhimento e acompanhamento. Esses são apenas alguns pontos do método Priority. Preencha o formular abaixo e saiba mais como ser um franqueado Priority.